Boa noite, obrigado pela presença, prazer estar aqui, poder dividir essa história com vocês. Eu senti uma responsabilidade muito grande porque esse é um ano bastante importante para todas as comunidades indígenas do Brasil. O Supremo Tribunal Federal está julgando uma questão em Roraima e de acordo com essa decisão, que é a decisão que eles tomarem, todos os indígenas brasileiros vão ser afetados. Então, o Yandê Guarani trata especificamente da questão dos Guarani, mas ele tem diversos elementos que vão fazer a gente pensar nisso. E eu espero que até que esse filme consiga também, de alguma forma, influenciar nessa decisão, porque a questão da terra indígena é a mesma para todos eles. E, bom, para encurtar aqui porque vocês vão ver o filme, eu tenho muito mais o que falar sobre ele, que não esteja na tela. Eu quero agradecer aqui o Bento Viana, que é o produtor executivo do meu. Para quem... a gente está aqui, o Bento, somos uma geração da cidade, e quando começou a fazer cinema, o Bento estava... um dos principais protagonistas dessa, vou dizer uma retomada, mas do crescimento de uma geração jovem, a época... Estou falando de 94, 95, em que teve uma turma que se formou na URB e que começou a produzir filmes em 35 milímetros com projetos finais do curso. Inclusive, uma coincidência que me deixa muito feliz é que o festival está homenageando o Nelson Pereira dos Santos, e o Nelson Pereira, ele foi reintegrado à Universidade justamente no ano em que a gente estava finalizando o curso, preparando os projetos finais, e ele foi meu professor orientador, e não só colaborou como professor orientador, mas, generosamente, cedendo, inclusive, a sua produtora para que a gente pudesse finalizar os filmes lá no Rio. Em Brasília, a gente não tinha nem uma viola funcionando. Então, o Bento, realmente, o grande responsável por esse projeto foi ele que me convidou. O Yandê Guarani não era um projeto pessoal meu, mas foi um projeto que se tornou pessoal na medida em que eu acho que eu aceitei esse convite de coração, porque marca o retorno, não da amizade, mas de um trabalho coletivo. O Bento e o Daniel são da OICOS, da Agência de Imagem, e eu represento, junto com o Otamar e o Hernani, a Start Film. Então, esse filme também é a união de duas empresas produtoras da cidade. Eu vou apresentar rapidinho a equipe e vou passar para o Bento rapidamente, porque a gente também aqui hoje teve uma grande felicidade, que além de estar com a equipe toda aqui, e a equipe até no documentário está ótima, a gente tem aqui a participação e a apresenta de três lideranças indígenas Guarani, que foram muito importantes na região da cidade. Na minha esquerda, aqui da esquerda para a direita, o cacique Simão Reta Vilhalva, do Paraná, o Hamilton Lopes, que é de uma liderança do Mato Grosso do Sul, e o Leonardo Ferrazupan, que além de participar do filme como personagem, foi o nosso tradutor e foi o meu assistente de direção. E não é o primeiro trabalho dele, não. Esse é o segundo longa que ele faz. Estou acostumado a fazer curto, eu sei que tem um espacinho, né, mas vou... Ou não, um pouquinho mais. Vou apresentar o Ronald Palatini, que é responsável pela finalização da imagem e o trânsito, da Morpedol, da Nubil, Hernani Peluso, montador do filme, Eu já ajudei um pouco. O Jerseu Lustoso, que é responsável pela finalização do filme e também pela edição de nome. O Marco Paulo, que é um antropólogo que nos acompanhou no trabalho. O Marco e a Georgia, bom, isso eu vou explicar, o Beto vai explicar melhor. A Georgia, da Procuradoria Geral, da parte de Relações Internacionais. O Beto vai explicar melhor em dia. A Maíra trabalhou com a gente na tradução do filme para o espanhol. A Alice Biacho trabalhou na finalização do filme. A produção. Ricardo Minelli fotografou o filme. O Otamar, que é meu irmão, meu parceiro. O Otamar, que é meu irmão, meu parceiro. O Otamar, que é meu irmão, meu parceiro. Rodamos 8 mil quilômetros em 20 e poucos dias. É um cinema, ele nos obriga, de alguma forma, claro, a um convívio muito intenso. Então, quem faz cinema, se não se gostar, não consegue. Porque a gente acorda junto, toma café da manhã junto, almoça junto, passa aperto junto, janta junto. Só não dorme! O Daniel, o produtor também do filme. E agora eu vou passar a palavra para o Juventus. Olha, muito obrigado. Esse filme foi realmente um presente. Eu cresci profissionalmente, espiritualmente com ele. Graças aos Guarani, eu passei a pensar diferente a respeito da minha vida, dos meus filhos e da minha relação com o meu próprio trabalho.